Região de Cajamar, rodovia Anhanguera, quilômetro 31, notícia urgente pra você aqui agora, os motoristas que me acompanham aí pela, né, pelos postos, né, pela rede grau da vida aí, todo mundo para nele, enfim, deu um acidente agora. A vítima pergunta, eu quero saber aí, conversa com ele aí, diretor, conversa com o piloto pra saber se o caminhoneiro tá preso nas ferragens ainda, que eu tô vendo um cara lá dentro da cabine, e pra você entender agora, o borracha abre, tá, não tá preso, não tá preso. Abre a imagem, borracha, meio-dia e 43. Bem, não é um acidente tão grave, mas dá uma olhada só o tamanho do congestionamento, né. Então, voltando com a informação que eu tenho aqui do TP, quilômetro 31, quilômetro 31 aqui da rodovia Anhanguera, região de Cajamar, interdição total da pista, total da pista, imagens do comandante aí, 5 quilômetros até agora de congestionamento. Então, você, ah, eu ia pra, Geraldo, eu ia pra aquela região de Cajamar, então agora você não vai, que a gente vai acompanhar até o momento, olha isso, ao vivo, tá, é de Cajamar, São Paulo, Cajamar, São Paulo, tá, sentido interior tá, tá livre. Mas aí, ó, sabe que vão demorar pra tirar essa carreta daí, meu? Deixa que tá começando, o policiamento do aviário tá lá, né. Ah, bateu no guarda e rei, agora que eu vi. Agora eu entendi, agora eu entendi, ó, ele deu uma pancada aí, o caminhão beijou o guarda e rei, e aí virou um L, e a carreta virou um L. E graças a Deus, o motorista tá vivo, tá, e daqui a pouco a gente volta a falar.